Música Olá, queridos irmãos, hoje é dia 13 de setembro. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levantando os olhos para os seus discípulos disse, Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveréis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam, era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje Jesus vem nos dar aquela chacoalhada, trazendo toda a radicalidade do Evangelho, toda a radicalidade da essência do Evangelho, não é mesmo? Porque a humanidade, ela está tão hipnotizada sobre uma falsa verdade de que a felicidade está naquilo que passa, de que a felicidade está no bem-estar, de que a felicidade está na ausência de problemas, de que a felicidade está na ausência de dificuldades, de que a felicidade está na tranquilidade, nos bens materiais. Então, de fato, Jesus vem nos dar uma forte chacoalhada através desse Evangelho de hoje. Nós precisamos tomar muito cuidado com algumas coisas. Cuidado com os excessos, com os excessos da gula, com o excesso do bem-estar, com o excesso do comodismo, com o excesso da tranquilidade. Precisamos ter muito cuidado sobre o foco em si mesmo, aquilo que vai gerando a presunção, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, a indiferença. Precisamos ter cuidado com o fugir da cruz. O fugir da cruz. Sim, o Evangelho é tão claro, é tão claro, ele é tão concreto, o Evangelho de hoje, ele se apresenta de uma forma tão objetiva. Como que eu posso fugir da cruz? Não é que eu vou procurar sofrimentos, não é que eu vou procurar provações, não é que eu vou procurar dificuldades como se fosse um masoquismo. Mas quando essas dificuldades vêm, quando essas provações vêm, ao invés de tentar sempre fugir delas, sempre tentar fugir da experiência de amar mais a humanidade, querendo sempre me amar mais, isso não pode acontecer, isso é o inverso do Evangelho. Então, eu preciso, de fato, abraçar a cruz de amar os outros, abraçar a cruz pelo desejo de se consumir pelo outro, pelos interesses do outro, pelas necessidades do outro, e não ficar fechado no comodismo da minha própria vida. Precisamos ter cuidado com as desordens, o cuidado com o tal equilíbrio que muitos parecem que pensam que é como se fosse um pé em Deus e um pé no mundo, é como se fosse uma separação das coisas, quando que, na realidade, jamais o equilíbrio, o Evangelho, que ele pode ser isso. O equilíbrio do Evangelho significa a radicalidade de uma vida cristocêntrica, tomada pelo desejo sincero, profundo e real de viver o Evangelho, de viver a santidade, de estar totalmente em Deus, de não ter um coração dividido. Portanto, um coração indiviso, isso sim é que me gera o equilíbrio, porque o núcleo dele, a centralidade dele está em Cristo. Então, todas as outras coisas que são acessórios, porque, como nos diz São Paulo, tudo é esterco comparado ao reino dos céus. Então, sim, é estar no mundo, mas sendo o fermento nessa massa. Sim, é ir ao encontro das trevas para iluminar esses lugares de escuridão. Portanto, é abraçar a cruz com amor. Quando o Evangelho fala sobre a perseguição, bem-aventurados, felizes, são aqueles que serão perseguidos, que serão caluniados. Portanto, é exatamente isso. É não focar o meu sentimento de espiritualidade, de uma caminhada com Deus, nos benefícios que isso me traz, porque isso é anti-evangélico. Eu gosto dos sentimentos, eu gosto das emoções, eu gosto de trabalhar naquelas experiências, porque ali eu massageio o meu ego. Isso é totalmente o inverso do Evangelho. O Evangelho está exatamente no escondimento, exatamente na simplicidade, muitas vezes no silêncio, no morrer para mim mesmo, no amar, no perdoar, em abraçar a cruz, em entender que as adversidades são as que me levam para o céu, e não as que me desanimam, que me desmotivam, agora eu quero me afastar, porque as coisas não são da forma como eu gostaria, não me agradei com isso, não me agradei com aquilo. Isso é uma infantilidade absurda de quem não entendeu ainda o que é fazer uma caminhada com Deus. Você que é irmão acolhido, que está aí numa casa, ah, não estou gostando disso, disseram não para mim, eu queria aquilo, mas disseram aquilo outro, meu Deus, mas está aqui, o Evangelho é tão claro. Mas você continua insistindo na infantilidade espiritual de achar que o Evangelho precisa ser aquilo que te agrada, aquilo que te beneficia, enquanto que o caminho de salvação e de santificação é outro completamente diferente. É quando nós olhamos, por exemplo, o jejum e a fartura, as mortificações, o silenciar, o perdoar, a simplicidade de um coração pobre. Quantos epolões pobres fechados em si mesmo, não é verdade? Então, meus irmãos, quantos de nós trabalhamos a vida inteira pensando na felicidade dos nossos filhos, por exemplo, na felicidade dos nossos, mas o que é a felicidade dos nossos? O que se trata a felicidade dos nossos? Aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Aonde está o teu tesouro? Aonde está a essência da tua vida? Em pessoas, em coisas, em situações? Ou seja, no que passa? Ou em Deus, que não passa? Ou nos seus ideais? Ou naquilo que Ele te chama a viver? O caminho do Evangelho, o caminho de salvação, sempre será o caminho mais árduo, mais estreito, não do prazer, não do comodismo, não do bem-estar. A essência do Evangelho, precisamos ter muito cuidado para não queremos mundanizar o Evangelho ao nosso serviço. Não é adequar o Evangelho a mim, mas sou eu me adequar ao Evangelho e ao convite de salvação e de santificação. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.